Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Elo, Elo Grafite do Banco do Brasil e Elo Grafite da Caixa Econômica Federal, tá certo? Será que esses cartões Bancos Públicos, Elo, Elo Nacional, Grafite e Elo Internacional do Banco do Brasil, vale a pena ter um desses cartões Elo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como todos sabem, os cartões Elo é uma parceria do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Bradesco, tá certo? Então eles criaram aí para concorrer com os cartões que são seus rivais, Mastercard e Visa. Criou o Elo Grafite para competir com o Platinum da Mastercard e o Platinum da Visa, né? E da Caixa, ele só funciona no Brasil, nacional, tá ok? Então agora eu vou mostrar para vocês alguns benefícios dos cartões Elo da Caixa e do Banco do Brasil e a gente faz uma comparação no final, tá certo? Tem também o Wi-Fi no Brasil e no mundo. O que é o Wi-Fi? É o Boingo, é um aplicativo que você baixa, aí você terá acesso aí ao Wi-Fi em alguns lugares onde estiver essa rede liberada, tá certo? Seguro de viagem, vocês também acompanham que o seguro de viagem com o Elo Grafite se torna aí no mesmo nível do cartão Platinum, né? Então, se você for viajar e comprar passagem com o seu cartão Elo Grafite, você também tem direito ao seguro de viagem. Assistência residencial são coberturas na sua residência. Então, eles têm serviço de encanador, de chaveiro e assim vai, né? E o Elo Grafite tem os serviços de assistência residencial, ok? Muito bom, por sinal, também. Sala VIP, tanto a sala VIP da Elo com a Divantasy em Congonhas, quanto a mais de 850 sala VIP no mundo inteiro. Como que funciona a lei da sala VIP da Divantasy com a parceria com a Elo? Se você tiver um cartão titular ou adicional, você vai ganhar 50% de desconto. Então, se você tiver um adicional ou titular, sendo do Banco Brasil da Caixa ou do Bradesco, sendo o Elo Grafite, você terá 50% de desconto, titular e dependente. Cada um que tiver o cartão vai pagar 50% de desconto. O preço da entrada na sala Divantasy Elo é R$100, Ou seja, você vai pagar R$50 para a sala VIP para entrar você, se tiver o cartão e o adicional também R$50, tá? Porque é R$100, você vai ter desconto. Se você quiser levar um adicional com você, ele vai pagar R$100, descontado no seu cartão Elo, tá bom? Sala VIP de Congonhas, Divantasy Elo. Nós já vamos dar um vídeo sobre ele já, tá bom? Seguro proteção de compra. Agora, então, você vê que eles vêm buscando os mesmos produtos que o Visa e o Master tem Platinum, tá? Assistência automóvel, também buscando essa categoria do Visa e do Platinum também. E ele é um cartão aceitação internacional, porque ele carrega atrás do cartão, deixa eu mostrar para vocês como que funciona, atrás do cartão, vem aqui escrito a bandeira Discovery Pulse, tá? Vocês podem ver que tem a Diners aqui, ó. É a mesma bandeira que a Diners usa, a Discovery americana, tá certo? Então, gente, esses são alguns dos benefícios. Eu puxei aqui os mais importantes, mas na minha opinião, os mais importantes realmente é o seguro residencial, o seguro de veículo, o seguro de viagem, a garantia estendida, tá? Esse, para mim, são os mais importantes. E a Sala VIP, que você tem acesso a de Congonhas e mais 850 Sala VIP no mundo, tá? O Elo Grafit da Caixa custa R$ 400,00 anuidade do titular e o adicional 50% de desconto, tá? Você adquirindo esse cartão da Caixa Econômica Federal, o Elo Grafit, você vai ganhar 4 mil pontos bônus ao adquirir o cartão. A pontuação é a cada 1 dólar gasto, você vai ganhar 1.6 em pontos do programa da Caixa. A renda para ter esse cartão Elo Grafit na Caixa é 6 mil, tá? Então, eles exigem uma renda de 6 mil. Porém, eu já vi casos aí de pessoas com 4 mil já conseguiam esse cartão, tá? O limite mínimo que eles colocam nesse cartão do Elo Grafit é 4 mil reais. Então, você ganha 6 mil e o limite mínimo é 4 mil reais, tá? Que eles colocam no Elo Grafit da Caixa, tá certo? A anuidade titular é R$ 400,00, como eu falei, 4 parcelas de R$ 100,00. O adicional, R$ 200,00, que é esse cartão de desconto, e 4 parcelas de R$ 50,00, tá ok? Dentro da Caixa, você vai participar do programa de fidelidade da Caixa Econômica Federal. Você pode transferir os pontos do Elo para os programas parceiros, tá? E esses aí são os benefícios que a Caixa oferece utilizando o Elo Grafit. Vamos ver o do Banco do Brasil agora qual a diferença, ok? Então, o Banco do Brasil está com uma promoção com o Elo Grafit um ano de carência, tá? Depois, no segundo ano, você vai pagar 12 parcelas de R$ 35,00, o que vale R$ 420,00 por ano de anuidade no Elo Grafit. Tá certo? A cada um dólar, você vai ganhar 1,4 pontos nesse cartão Elo Grafit, tá? Do Banco do Brasil. Leva uma grande vantagem referente ao cartão da Caixa Econômica Federal, tá? Então, se eu tivesse que escolher entre Banco do Brasil e Caixa, eu, Leandro, preferia o do Banco do Brasil, tá? Eu viajei para os Estados Unidos e usei o meu diners normalmente nos Estados Unidos com a bandeira de escova, tá? Então, eu não senti dificuldade alguma de usar o Express, de usar o Black e usar o diners com a bandeira de escova. Então, onde aceita o diners, o Discover Plus, vai aceitar normalmente o cartão Elo, tá? Então, vale a pena? Vale a pena sim, tá? Se você puder ter um cartão da Elo internacional com os benefícios para acesso à sala VIP, vale a pena. Se você já tem o Visa Infinity e o Mastercard Black, então não precisa de um Elo, porque as mesmas salas VIP do Visa Infinity e da Mastercard Black é o que vai aceitar o da Elo. Então, só vale a pena ter um cartão Elo Grafit, caso você não tenha um cartão Infinity ou Black, tá certo? Deu para entender bem? Ter um cartão Grafit apenas por ter, né? E acessar a sala VIP, você acessa com o Visa Infinity ou com o Mastercard Black, tá bom? Entre o Platinum da Mastercard e o Visa Platinum e o Elo Grafit, o Elo Grafit carrega uma grande vantagem devido ter acesso às salas VIP no Brasil e no mundo, além de ter a isenção pela Elo de não pagar aquela taxa de aquisição das salas VIP. Primeiro abraço de hoje vai para o Gustavo Silveira, de Porto Alegre, a todos vocês aí de Porto Alegre, em especial para você, Gustavo, um abraço aí do seu amigo Leandro, tá certo? Para o Tássio, do Espírito Santo, um grande abraço para todos vocês aí também, tá certo? O Ozeias, de Manaus, a todos vocês de Manaus, que está ligadinho aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, tá certo? E para o Marinaldo, de Barra Mansa, também ligado aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, a todos vocês, um grande abraço aí do seu amigo Leandro, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham usado esse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!